Então, passo a chamar em conjunto os itens 27 e 28, que serão deliberados em bloco. Informo que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 26 de março. Primeiro, indago dos diretores, algum interessado, se tem interesse em destacar algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação o bloco composto pelos itens, pelos números 27 e 28 da pauta. Eu voto com o relator nos itens 27 e 28 da pauta. Também voto pela aprovação do bloco, relatado pelo doutor André, no composto dos itens 27 e 28. Sendo estes os últimos itens da pauta, declaro encerrada esta décima reunião público ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.